Frio! Beleza? Aí tu aqui, e gente velho Hoje eu vou mostrar aqui mano, a nova atualização Do jailbreak E hoje eu tô aqui com o repolho, fala aí repolho E aí, beleza? E mano, é isso velho Bora começar sem enrolação A mostrar a nova atualização do jailbreak E mano, vai estar muito legal Então passa o intro e bora Pro vídeo Tá mano, como vocês sabem velho Lançou a nova extensão Do mapa, né? A extensão aí Que acrescentou 25% Aí a mais do mapa E como vocês podem ver aqui O novo roubo Como eu falei no último vídeo Eu vou estar colocando o take aí De eu falando no último vídeo Que isso daqui ia ser O novo roubo Que talvez vai ser um roubo futuramente Não tem nada pra fazer aqui Mas provavelmente futuramente Nas próximas atualizações Vai ser um roubo Eu sabia disso mano Porque quando adiciona Alguma estrutura Pelo menos alguma coisa De roubo ou de policial Então, bora lá Eu acho que ainda não tá aberto Só que, bora ver, bora Bora ver Tomara que esteja aberto E o sistema de roubo é bem legal Olha aqui ó Deixa eu ver aqui Esse daqui É bem simples O repolho acabou me ensinando, né? Porque, meu Deus velho Eu quase me ferrei Ah é né Mais um oivinho aqui ó Caraca gente Na moral Então gente Bora lá velho Eu cheguei aqui na fábrica Lembrando que é Na nova extensão aqui do mapa Ok Na nova cidade Entre aspas aqui E bora fazer isso daqui É bem fácil mano É bem simples A primeira vez Eu me confundi todo Achando que era uma coisa difícil Mas é Simplesmente Você ligar Assim Não é só tipo Completar o quadrado inteiro Ok Então é só você pegar aqui ó Lembrando que vai tá diferente Pra você Ok Então Cada uma pessoa Tem um bagulho diferente E é isso E tem algum bug aqui Da pistola Só que eu como não tô Ah Só que estou lá Que não tem mais como voltar Ah então Ó Calma aí Eu vou fazer Ó Eu sou pró Repolho Respeita o pai do jailbreak Então Eu vou enfrentar as maiores dificuldades aqui E Tá pega mano O bagulho Ai meu Deus Ai meu Deus Ui caraca Aí ó Relaxa mano Eu sou pró Cara Tu sou pró Respeita o pai Boa Consegui aqui Bora fazer aqui né Quando você fazer o bagulhinho ali Da esteira Você vai vir aqui E completar isso daqui Que é um nível elevado né Então É simplesmente fazer isso daqui ó É bem fácil Tá ligado E pronto velho Consegui aqui já E vou sair correndo Repolho Terminando aí mano Termina aí Sai correndo velho Termina aí Que eu quero ver Quanto é possível Eu pegar aí No mínimo assim Ou no máximo Ok E bora ver aqui Eu ainda vou Pegar pouco velho Porque Eu acabei batendo ali Mas bora ver velho Bora ver aqui O mais rápido possível Vou usar Nitro velho E lembrando que se Ali acabar Ali o valor Você só vai perder o dinheiro Você não vai Tipo morrer Eu pensava que ia morrer Mas você não Vai morrer Ok Então bora lá velho Bora um mais rápido Para você Ai meu Deus Ah velho Eu tomo Tomou um gol aqui velho Puta merda Tá Vou sair daquele carro ali Tá Eu consegui pegar Mais ou menos 5.450 Só que mano Dá mais Para pegar Eu acho que O repolho Eu tinha conseguido 5.800 Então É 4.400 a mais Peguei 5.550 Ah Então É mais ou menos Nessa taxa Aí Quando Quanto você Pega Ok Totalização Aqui velho Para vocês É o JetSki O novo veículo Para vocês E eu É mano Eu já andei aqui Eu acabei gravando Não gravando Com vocês aqui Só que Ele custa 25.000 Então Ele é um veículo Bem rápido E bem top E ó Como vocês podem ver aqui É bem rápido velho Isso é louco velho Olha isso daqui E tem algumas rampas ali Para você estar fazendo A manobra com ele Isso daqui É o que eu achei Mais legal E eu acho que Podia ter Algum mortal Com os carros Também né Deixa eu ver aqui Como funciona Eu já vi aqui Tem uma pista Uma pista aqui Dessas coisinhas aqui Deixa eu ver mano Ó Vou vir por aqui Bati Eu sou muito bem Isso que eu consegui Deixa eu ver Mano Podia fazer mortal Ia ser da hora Hein velho Ia ser bastante da hora E cara Isso daqui Pode te levar Para bastante lugar Até Como na criminal base Você pode estar chegando lá Rapidinho Tá ligado Isso daqui É uma coisa muito boa Mano Olha isso daqui Ó Chegamos mano Agora você pode pegar o torpedo Bem de boa Então É isso Bora ir para a próxima Eu também me peço De De explorar o carro É bom Ah é Então É bem rapidinho Bom Aqui Eu não sei se tu se lembra Mas aqui Tinha uma cachoeira Certo? Aham E aqui tinha dois estragues Na cachoeira Sim O do cavalo E o do estrago Sim Eu me lembro Eles mudaram de lugar agora Cacete mano Eu não sabia Que tinha Ué Caraca Não é porque Eu não tinha visto Que a cachoeira Tinha mudado de lugar Tipo É Sumiu dali Tá ligado Sumiu dali Agora está aqui Cadê esse lugar aqui? A estrela Fica aqui Olha Que bonito mano Esse lugar aqui É realmente Porque Tinha um Sei lá Um casulo ali De água E Mano Ficou bem bonito Essa cachoeira aqui Eu prefiro bem Mais assim Era muito mais difícil De entrar Nesse estragues É E o cavalo Onde está hein? O cavalo está aqui ó Vem aqui para eu olhar Dá para ver ele aqui Ah tá Que maneiro Meu Deus do céu Na moral Esse cavalo é engraçado Mano Não sei porquê Ali ó Não Realmente parece É um cavalo da vida real É um cavalo da vida real Cavalo todo que imposa E outra coisa aqui Que eu quero mostrar para vocês É essa Essa cara aqui Para estar parecendo Alguma coisa assim Godzilla E outras coisas assim E É Eu estava imaginando Godzilla Nessa Nessa coisa aqui Que vocês estão vendo aqui Nesse Nesse estrague aqui E É mano O Azimu vai fazer Alguma coisa Imagina uma invasão De Godzilla Saindo da terra Porque o Godzilla Sai da terra Então É meio Com o sentido de Ele está enterrado Aí Entendeu? Então É isso mano Então Simplesmente O vídeo Foi esse Passa aí No canal Do Repulho Vai estar Na descrição Ok velho Um canal Bem legal Ele vai gravar Também né Repulho Claro mano Então Que a gente viu O Azimu posta tudo Aqui Então se você quer ver Aqui As novas organizações Antes de eu postar Vem aqui E segue ele Aqui no Twitter E ele colocou Aqui ó Eu acho que Realmente Mantendo isso Flutuante Eu realmente Gosto Eu não sei Da onde Ele pegou Isso daqui Esse dragão Aqui Eu acho Que provavelmente É da skin Dele Então Eu acho Que não é Do jailbreak Eu nunca vi Esse item Aqui Provavelmente É mano Provavelmente É do jailbreak Do Do Roblox Aqui Não Da skin Dele Aqui ó Realmente É aqui ó Como vocês podem ver Aqui ele está Usando essa Coisa aqui Então ele está Falando aqui Sobre O O trem Que quando ele pula Ele já tem Um Um negócio Bem legal E é isso Gente mano Simplesmente O vídeo foi esse Ok Deixa o like Se inscreve no canal E Ah e outra coisa Mano Lembrando Ele colocou aqui Então ele colocou Aqui mano Eu tive esse amigo Comigo na nova área Do mapa Desde que eu comecei Esse projeto É uma hashtag Jailbreak Várias semanas atrás E vai ser triste Para removê-lo Por favor Dá um detalhe De nome Para ele Então Mano Eu acho Que é um Godzilla Mano Não sei Provavelmente Alguma coisa Do tipo Mas É isso Tá ligado Parece Parece ser um Godzilla Pode ser Não Também Ou É só um amigo Do Asim Como ele falou Ou é outra coisa Do tipo Um dragão Também pode ser E como eu falei No vídeo Que ele vai surgir Da terra Então Tem alguma coisa Do tipo Assim Tá ligado E é isso Eu só acho Isso Lembrando que Entra no meu server Do discord Ok velho Que vai estar Aí na descrição Também Então É isso Se inscreve no canal Do Repolho Que ele me ajudou A gravar esse vídeo Me mostrou Os easter eggs Então É isso Eu até mostrei Aqui pra galera Mandei a brinde Aqui Então Então é isso Gente mano Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Acabei de editar O vídeo aqui Como vocês podem ver Mas é isso Gente Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Valeu Falou E fui E fui